Fala galera, chegando com uma informação importante aqui no canal, todos os detalhes da troca entre Cruzeiro e Internacional Vem o William Potker, vai o Maurício, mas tem muita coisa envolvida, você fica sabendo tudo a partir de agora aqui no canal Antes daquele pedido de sempre, se inscreva no canal, compartilhe, ative as notificações Deixe o seu like, me ajude a fazer o canal que tem o oferecimento da nova safra, na nova safra preço baixo é tradição Vamos lá, a negociação voltou a acontecer nas últimas horas, negócio fechado, William Potker vem para o Cruzeiro, o Maurício vai para o Internacional Mas os detalhes da negociação, muita coisa envolvida, o Cruzeiro tinha 60% dos direitos econômicos do Maurício Cede 20% ao Internacional e o Maurício vai em definitivo para o Inter, Cruzeiro mantém 40% dos direitos do jogador E aí aposta obviamente numa valorização maior com o Maurício disputando Série A de Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores Deve ir para o Sul-Americano Sub-20 no ano que vem, em 2021 no início E o Cruzeiro aposta nisso, que 40% dos direitos do Maurício lá no Internacional poderiam ou podem valer mais do que 60% dos direitos econômicos do jogador aqui Uma outra situação, William Potker vem para o Cruzeiro, o Cruzeiro pega 50% dos direitos econômicos do jogador William Potker deve assinar por 4 temporadas e até maio de 2021 os salários serão bancados pelo Internacional Especula-se que o William Potker receba no Inter na casa dos 300 mil reais Então até maio de 2021 o Inter paga todos os salários com encargos toda a situação do William Potker Ele vindo então em definitivo também para o Cruzeiro, com o Cruzeiro ficando com 50% desses direitos econômicos do atacante Atende a um desejo do técnico Filipão que pediu a contratação de William Potker Vai precisar, claro, recuperar aquele futebol que foi importante em outros momentos Além disso, tem a compensação de 1 milhão e 200 mil reais que o Cruzeiro vai receber provavelmente em 2021 É mais uma parte aí, é mais um detalhe que entra nesta negociação do Maurício O Maurício, ele ficou em definitivo no Cruzeiro no ano passado Teve uma valorização ainda na gestão passada Hoje ele recebia o salário ali em torno do teto do Cruzeiro Aí o salário agora passa a ser pago pelo Internacional Então são alguns dos detalhes desta negociação Maurício no Inter, William Potker no Cruzeiro O William Potker deve chegar na próxima semana para exames médicos e assinatura de contrato Então o Cruzeiro mantém 40% dos direitos econômicos de Maurício Fica com o William Potker com 50% dos direitos Com salários pagos até maio de 2021 pelo Internacional E o Cruzeiro ainda vai receber uma compensação de 1 milhão e 200 mil reais Esse valor será pago pelo Inter Maurício se despedindo do Cruzeiro E agora será jogador do Internacional Tá falado, pessoal? Um abraço e até a próxima Vamos que vamos! Canal Samuel Venâncio Oferecimento Nova Safra Compre pelo Televendas, pela internet Ou visite as duas lojas na Seasa Na Nova Safra Preço baixo é tradição A gente tem mais um iu Usually And They We 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 We